Pessoal, eu estou aqui no Clube 500 em frente ao lago do estado do Leste para a cerimônia do joalheco aqui da UCP. Para quem não sabe, eu saí da UPR e fui para o UCP, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí? Vamos ver se está maneiro lá dentro? Só espero que tenha bastante cachaça, né cara? Porque eu estou seco de vontade. É aquela historinha, né cara? Estudante de medicina, todo mundo diz, bebe legal. E aí, neném? Está animado? O que você acha? Bora lá! Vamos embora! Faltou a cachaça, cara. Estou pedindo falta da cachaça aqui. Será que a gente vai ter que sair daqui para tomar cachaça em outro lugar? Falar que o senhor de medicina é tudo cachaça, tudo pingusta, que todo mundo está bebendo água, porra. Parece que eu estou na rave, cara. Todo mundo saudável, né? Fala! 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 O que é isso? É a sensação de perigo, você se entende Eu tô cantando a barra e cantando o seu brilho pra cena de um filme E junto o seu batimento é a sensação de perigo, você se entende Bota o vapor pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Bota o vapor pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber É pessoal, acabei de sair de lá da cerimônia Foi legal, foi maneiro, animado, todo mundo dançando, todo mundo feliz por estar começando agora a faculdade Um curso de medicina aqui, mas não tinha um pingo de cerveja, só água Todo mundo saudável, todo mundo bebendo água, me sentindo uma rave Mas foi legal assim, foi legal, se eu falar que não foi legal é mentira Só que, eu acho que agora é que a gente vai sair pra comemorar, né Hora pra sair pra tomar pelo menos uma, pra não passar em branco Porque eu vim seco, seco, seco Tô falando igual o Cora, mas é que porra, meu irmão Tava doente, passando mal, um tempão, doido pra tomar a cerveja Esperei, montei uns minutos pra tomar a cerveja Hoje, chegando a hora, água Vambora, se a gente for pra algum lugar, eu já mostro pra vocês Vamo junto Pessoal, vim com esse hoje aqui, ó Distrito, Distrito Bril Vamo ver se vale a pena Pera, é minha ciberata, irmão Daqui a pouco eu tô dizendo pra vocês se vale a pena não parar aqui, tá bom? Vamo junto Pessoal, cheguei agora lá do Distrito Lá não deu pra gravar na hora da saída lá Não tava meio embolada as coisas Música azueira do caramba Tá É, hoje isso era com vocês, cara Eu não curti Eu não gostei, não Não sei se eu tive azar, mas o que acontece? A comida não veio boa A cerveja também não tava legal Entendeu? O ambiente até que é legal Mas não é o mesmo ambiente do Capitão O Capitão chega, a galera Todo mundo fala com todo mundo O cara da mesa do lado fala contigo Todo mundo fala Pelo menos comigo, né Sou bem comunicativo Lá o pessoal mais conversando assim Mas não socialzinho Achei um ambiente mais social um pouco, tá? Mas fazer o quê? Tem gosto pra tudo Não posso divulgar Quem gosta e quem não gosta Eu não gostei Minha opinião só É, outra coisa É, pra não que fique mal entendido Eu não tô reclamando da recessão do UCP não, tá? Foi bem legal Cara, tipo assim Um lugar que todo mundo tá feliz, tá ligado? A galera toda animada Que vai começar a estudar e tudo assim É, não tem como ser ruim E um clima gostoso, tá ligado? Tinha energia boa no lugar, assim Tá? Só que eu queria tomar uma Só isso Só a diferença Mas foi muito boa, sim Parabéns até pela UCP Pela Pelo evento Tá? Agradecer também ao Leandro Pela recepção Que, pô Deu um bom moral pra gente lá Ficou Pra gente lá o tempo todo lá Muito gente boa Como sempre Tá? E parabenizar Não só os alunos da UCP Mas todos os alunos de medicina Que Estão chegando aqui no Paraguai Que estão vindo pra estudar Que estão Botando a farda Pra entrar pra guerra Porque realmente É uma guerra Em hora de falar, né, cara Porque um O cara sai de outro país Largar a família Largar tudo Pra vir estudar É difícil Pra caramba Eu tô fazendo medicina E a gente já sabe É difícil pra caramba Não é fácil, tá? Não é fácil Tu sai da faculdade É... Vai estudar Revisar a matéria Pode dormir Pode depois acordar Tem a galera que trabalha Que, meu Deus do céu Tem que bater palma Que A galera que estuda e trabalha Porra, meu irmão Merece todo o respeito Do mundo Quem tem filho Então, estuda e trabalha Quem tem filho Então, isso aí Cara, é... É muito louvor, cara A pessoa merece Muito, tipo assim Admiração Porque é pra ser muito guerreiro Tá? E não vou me estender muito, não Tamo junto Fiquem com Deus Obrigado pela moral aí De todo mundo, tá, pessoal? E até a próxima